Um homem foi encontrado morto às margens da PR-170 nas proximidades de Florestópolis. O corpo de Cristiano de Oliveira, de 39 anos, foi encontrado numa estrada rural, às margens da PR-170, entre Prado Ferreira e Florestópolis. Cristiano era proprietário de um lava-rápido na cidade de Florestópolis. Ele estava desaparecido desde a manhã da última sexta-feira, quando saiu do local de trabalho para ir até a cidade vizinha com um amigo, só que nunca mais voltou. O corpo dele foi localizado mais de 24 horas depois do desaparecimento na zona rural daquele município, por alguns familiares e amigos que estavam à procura dele. Segundo familiares, a vítima não era ligada ao crime e seria apenas viciada em drogas. Dizem que ele fumava, eu não tenho certeza, nunca vi, entendeu? Sei que era um menino digno, trabalhador, gostava sempre de ficar junto com a família, não era rapaz de ficar saindo. Ao lado do corpo, a polícia localizou um tablete de maconha. A droga foi levada à delegacia de Rolândia. Foi encontrado um tablete grande de substância análoga à maconha e também um capacete e, além disso, quatro estojos de arma de fogo, que possivelmente foram as munições que atingiram o corpo do indivíduo que estava em óbito. A polícia ainda não sabe o motivo do crime. Informações podem ser passadas para a Polícia Civil, via 197, e também para a Polícia Militar, via 190 e 181, que a gente vai poder fazer o repasse dessas informações para a Polícia Judiciária. É, polícia investigando esse caso aí, esquisito, né?